No nosso município, Rafael, nós, como você frisou, priorizamos a saúde, temos uma saúde de qualidade e geração de emprego. Mas Pedral é uma cidade que ainda tem sua economia predominantemente rural. Nós temos a maior concentração da população na zona rural, temos uma área territorial de 216 km², uma malha de 645 km de estradas, e para aqueles que não sabem, o Rafael Simões é produtor rural também, além de advogado, político, administrador, é produtor rural. Qual é o recado que você tem para dar para os produtores rurais de Pedralva, tendo em vista o seu trabalho como parlamentar, que levanta a bandeira da saúde lá em Brasília, que levanta a bandeira da moralidade, mas também levanta a bandeira do agronegócio? Então, eu tenho dito, até fiz uma fala essa semana, que o homem do campo tem que ser respeitado. Até porque, Josimar, nós precisamos dele no mínimo três vezes por dia. Se a gente parar aqui e perguntar assim, qual profissional que você precisa dele três vezes por dia? Produtor rural. Produtor rural. Você não tem outro profissional? Você vai precisar do médico? De vez em quando. Você vai precisar do engenheiro? De vez em quando. Nós estamos aqui com os técnicos aqui que estão possibilitando para nós esse podcast. Mas não é todo dia. Se for fazer também uma vez por dia. Agora, o produtor rural, não. Nós precisamos dele todos os dias. E ele tem uma indústria a céu aberto. Ele tem que lutar contra os problemas do clima. Ele tem que lutar contra o mercado que não está no controle dele. O produtor de leite, que eu costumo falar, eu sou tirador de leite. É um produto perecível. Você não pode tirar e guardar para esperar o preço. Você tem que tirar e vender, entregar imediatamente, senão você perde o produto. E aí o atravessador vem, ganha em cima de você. O Estado não nos protege. Isso eu vejo claramente. Você vê, abril, nós tivemos o maior número de importação de leite. Ou seja, está vindo de leite de fora para abastecer o mercado brasileiro. Sendo que nós temos capacidade para isso. Para quê? Para derrubar o preço. E aí eu estava lá questionando em Brasília. E quem vai pagar a conta do produtor rural? Porque fala-se muito em acabar com a fome. Mas acabar com a fome, a custa de quem? Não é o produtor rural que tem que pagar essa conta. Se você quer comida barata, da forma que está sendo anunciada, picanha barata e tudo mais, você tem que subsidiar o produtor rural. Ele não pode viver do jeito que ele está vivendo. Ele vai no banco, pega juros com altos juros para correr o risco de fazer um plantio, e vinha uma geada, vinha uma enchente, ou vinha qualquer intempéria da natureza, e ele perde tudo. Ele só fica com o prejuízo. Nós precisamos entender isso. Quando a gente fala lá em Brasília, eu faço parte também da frente parlamentar da agropecuária. A gente pactuou não falar mais o agro, porque o agro dá uma impressão de um negócio muito grande. E aí as pessoas que estão na cidade falam assim, ah, isso é tudo rico, né? Não, a agropecuária é formada de pequeno, médio e grande produtores. E, na verdade, é o pequeno e médio que mantém a alimentação do povo brasileiro, porque o grande exporta. Ele já tem uma estrutura diferenciada. Mas nós precisamos estar acudindo o nosso pequeno e médio produtor. Hoje fala-se muito nessa questão de invasões de terra. Ah, nós temos que dar terra. Não, quem tem que dar terra é o Estado. Não é possível que o produtor rural, além de todos os problemas que ele tem que tomar conta, agora tem que fazer defesa da propriedade dele, o direito de propriedade que está garantido na Constituição Federal. Nós estamos abrindo lá uma CPI agora contra o MST, porque foi só esse governo chegar e as invasões foram retomadas. Isso traz uma insegurança muito grande para o homem do campo, que tem aí uma luta para manter a sua propriedade. Porque a gente sabe, né, Josmar? Você mexe na roça, que luta que é. É uma luta, dia a dia. Dia a dia. Você vê, nós plantamos com adubo com o preço lá em cima. Agora o produto não tem valor. A hora que você fecha a conta e fala assim, o milho que eu plantei, que eu colhi com adubo caro, o preço de agora não paga o que eu gastei. Não paga a despesa. Passa a conta para quem, Josmar? Não tem para quem passar. Então, o produtor rural hoje, ele pede socorro. Nós temos que olhar para ele. É muito importante, você faz muito bem isso, com essa chuvarada. Que dificuldade que é manter a estrada rural. Muitas vezes. Muitas vezes o produtor fica bravo. Mas no fundo ele sabe, sabe, Josmar? Que nós que estamos na roça, ou é poeira ou é barro. Poeira ou barro. Olha você que dificuldade que nós vivemos. Então, isso, uma cidade com a malha viária que você tem em rural, olha que dificuldade que é. Com os poucos recursos que você tem. Lá em Pozo Alegre, como você disse, tinha um orçamento grande. Nós temos lá um orçamento de um bilhão. É muito dinheiro. Então, eu pude lá fazer asfaltamento da zona rural. Eu fiz 50 quilômetros de asfalto rural. Que é o que a gente estava conversando. Na medida que a gente for conseguindo o recurso lá em Brasília, encaminhar para os nossos municípios para que vocês possam começar a fazer esse asfaltamento. Faz aqui dois quilômetros aqui, dois quilômetros ali, né? De pouquinho em pouquinho, as coisas vão acontecendo. Até porque o homem público que passa por uma administração, eu digo que toda administração vai pôr tijolinhos nessa obra, que ela é infindável, né? Nunca vai acabar a necessidade de pôr tijolos nessa obra, que é a administração pública, né, Josmar? Cada um, cada mandato, né? O prefeito faz uma parte, sai um, entra o outro e vai continuando. É uma grande obra com pequenos tijolos. Agora, o que eu vejo, Josmar, muito importante para que as coisas continuem dando certo, é ter sucessão. Porque no Brasil é aquela coisa, o sujeito está tocando a prefeitura, está indo bem, de repente o grupo político perde, entra outro, ele quer desmanchar tudo que foi feito. Tem me incomodado sobremaneira lá em Brasília, os discursos de que o governo que aí está, que ganhou as eleições, vai reconstruir o Brasil. Que Brasil que ele vai reconstruir? É um tal de ficar olhando, sabe, para trás. Nós temos que olhar para frente, né? Nós não podemos falar que nada foi feito nos últimos quatro anos, tivemos avanço nos últimos quatro anos, não temos que falar de reconstrução, é toda hora, nós vamos reconstruir o país. Cara, vamos reconstruir a Ucrânia que está em guerra, o Brasil não está em guerra, o Brasil tem que seguir, tem que parar de olhar no retrovisor. E lá em Brasília está isso, sabe? Eu vejo que o governo que aí está, ele está muito preocupado em falar do governo que saiu, ao invés de estar cuidando do que ele tem que fazer pela frente. Isso é ruim, isso é ruim. Quando eu entrei na Prefeitura de Pouso Alegre, eu peguei oito anos de PT, eles destruíram a cidade de Pouso Alegre, todo mundo sabe disso. Mas nem por isso, Josemar, eu fiquei falando disso. Tem que falar, tem que trabalhar. Se eu quis ser prefeito, a minha obrigação era pegar dali para frente e arrumar, não é isso? Não é ficar a todo momento criticando o que ficou para trás. O que ficou para trás ficou tanto de bom quanto de ruim. Então tem que seguir em frente. E a gente tem lutado para que isso possa acontecer lá em Brasília, que a gente saia dessa polarização que está lá, um xingando o outro. Não, nós temos que agora focar e olhar para frente. E olhar para frente significa o quê? Pensar com carinho no nosso povo. E como você faz aqui com brilhantismo, olhar, sair na rua, ver onde estão os problemas, que jeito que pode resolver, como é que vai buscar recursos. E eu quero aqui, Josemar, falar para vocês como deputado majoritário de Pedral. O meu gabinete está à disposição de vocês. Quem quiser lá fazer uma visita em Brasília, estamos lá para recebê-los. E a gente vai estar lutando por tudo aquilo que foi importante para o Pedral Vence. Pode ter certeza absoluta disso. Rafael, para encerrar o nosso programa, dizer para você, em nome de todos os Pedral Vence, foi uma satisfação muito grande receber você aqui na nossa cidade. tendo em vista que você é o espelho para nós, prefeitos do Sul de Minas. A grande administração que fez em Pouso Alegre, que o reconduziu a uma reeleição, que o conduziu ao Parlamento Federal. Isso é mérito do seu trabalho. Você citou o nome do Bilac. O Bilac foi um gigante para o Sul de Minas e para a Pedral. Eu tenho certeza que você também será um gigante, da mesma forma que o Bilac foi. O Bilac, eu sou extremamente grato ao Bilac. O Bilac, da mesma forma que ajudou você, ajudou Pouso Alegre, ajudou todos os demais municípios do nosso Sul de Minas. E eu tinha, a todo momento, durante a campanha, essa preocupação, e sempre falava isso nas minhas colocações, da importância de a gente ter um deputado legítimo do Sul de Minas. porque, queira ou não queira, todos os deputados que foram eleitos são pessoas boas, pessoas comprometidas, mas todos eles têm a região deles para cuidar primeiro. E é normal que isso aconteça. Primeiro a gente cuida da casa da gente, depois a gente vai cuidar da casa dos outros. Então, quer dizer, o Sul de Minas hoje é a minha casa. Então, a gente está distribuindo as emendas, que, na verdade, essas emendas pertencem ao Bilac, mas nós sentamos e ele foi um gêntrima, como sempre, e falou, Rafael, vamos sentar, eu e você, quero que você participe dessa distribuição, dessas emendas que ficaram do meu mandato. Então, a gente está aí tentando, da mesma forma que ele fazia, atender a todos. Sabemos que os recursos não são muitos, né? Nós temos muitas cidades para cuidar. Mas vocês sabem tomar conta do dinheiro. Eu falo assim, o pouco que vem faz muito, né, Gil? Faz muito. Faz muito. Então, isso é importante. Estive conversando também com o nosso senador Rodrigo Pacheco, que comprometeu também a ajudar aqueles prefeitos que nos apoiaram. E essa eleição, ela foi construída por vocês. A minha posição como décimo deputado mais votado de Minas Gerais, num primeiro mandato, isso não é fácil, Josmer. Não é fácil, porque as pessoas sempre ficam naquela desconfiança, ah, será que vai ganhar, será que não vai ganhar? Porque depois que você tem mandato, a conversa é diferente. Mas quando você vem pela primeira vez, sempre tem aquela desconfiança, né? E eu fiquei muito feliz quando as urnas foram abertas e eu fui o décimo deputado mais votado de Minas Gerais. Isso é um sinal de que aquilo que nós fizemos durante o período que eu era prefeito, de unirmos a todas as nossas cidades, né, como grandes irmãs que são, foi importante para essa caminhada e nós não vamos perder isso em momento algum de foco. Nós vamos sempre estar andando de mãos dadas, mostrando para o governo do Estado e para o governo federal da importância do Sul de Minas. O governo do Estado, principalmente, ele não pode fazer o que ele costuma fazer, dizer assim, ah, o Sul de Minas é rico. Não, o Sul de Minas é um lugar abençoado por Deus, mas precisa ser visto com o mesmo carinho do que as outras regiões de Minas Gerais. Não pode querer falar assim, vocês se virem aí que nós vamos cuidar das outras regiões. Não, nós queremos o mesmo quinhão que vai para as outras regiões, que ela venha para o Sul de Minas. Nós temos problemas seríssimos nas nossas rodovias estaduais. Isso precisa ser resolvido, porque a empresa, quando ela quer se instalar em uma determinada cidade, a primeira coisa que ela olha é a malha viária. A logística dentro de uma empresa, ela tem um custo muito alto. E eu falo isso como administrador, que já trabalhei em multinacionais, eu conheço bem disso. Então, as pessoas olham a posição e veem, tem estrada boa para chegar lá o meu material, para sair a minha produção? Tem acesso? Se tiver, ele vem. E, lamentavelmente, Minas Gerais está com problema de malha viária, por falta de manutenção. E o governador fala que colocou o trem no trilho, agora ele tem que pôr o trem para andar. E colocar o trem para andar é resolver primeiramente a malha viária. Nós temos aí uma situação que só é lembrada em época de eleição. Aliás, em época de eleição, todos os problemas vêm à tona. Acaba a eleição, parece que os problemas desaparecem. Parece que desaparecem. Eu tenho uma situação ali entre Cordislândia, Machado, a ponte lá de uma BR, que agora foi cedida para o Estado, já há mais de 10 anos que está cedida essa rodovia. Então, ela não é mais federal, ela é estadual. Não dá acesso. Então, aquela produção agrícola de Machado, para ela cair na Fernão Dias, se ela viesse por essa rodovia, ela encurtava em 70 quilômetros. Hoje não. Hoje ela tem que ir lá em Pozo Alegre para pegar a Fernão Dias para seguir. Olha só. Que prejuízo que isso dá. E toda eleição... Ah, se eu ganhar a eleição, vou mandar fazer a ponte. Aí acaba a eleição, parece que desaparece do radar esses problemas. Nós vamos pegar firme em cima disso, vamos cobrar o governo do Estado, daquilo que for de responsabilidade do governo federal, também vamos cobrar muito forte, porque fazer discurso em época de eleição é importante para esclarecer qual é o seu plano de governo. Mas depois que você esclarece o seu plano de governo, você tem que cumprir o plano de governo. Ele não pode ser um faz de conta. Tem que cumprir. Tem que cumprir o plano de governo. Como eu tenho certeza, você está cumprindo o seu. Graças a Deus. O meu lá em Pozo Alegre, na época, eu fiz ele pequeno, porque chega e faz aquele plano imenso para falar que está cobrindo tudo. Eu falei, não, vou fazer um plano de governo dentro daquilo que é prioridade. Realizável. Prioridade. Pegar todas as prioridades, porque é possível de se fazer, porque você falou realizável. Porque não adianta você colocar no plano de governo algo que você tem certeza que você não vai fazer, Josmer. Certo. Porque precisa de dinheiro. É verdade. E muitas vezes, lamentavelmente, a população fala mal da administração, ataca o político. Acho que o político não quer fazer. Não, ele não faz porque não tem dinheiro. Se você abrir seu orçamento para a turma e falar assim, vem cá ajudar. Aonde vai tirar o dinheiro? Não tem de onde tirar. Não tem de onde. É apertado. Então, a população precisa compreender isso e apoiar naquilo que está sendo feito, que eu tenho certeza que é a prioridade que você pode cumprir, como todos os outros prefeitos. Lá em Poço Alegre mesmo, eu tinha muita coisa para fazer, mas eu tinha prioridades. Eu não posso fazer algo em detrimento de algo que é mais importante para o povo. E essa palavra povo, eu brincava muito com os vereadores, eles chegaram lá, o povo quer. Aí eu falava, quem é o povo? Me define o povo. Aí ele ia definir duas, três pessoas. Não, o povo é muito mais. Então, a gente, quando tem pouco dinheiro, na casa da gente não é diferente. O cobertor é curto, você tem que ver como é que você vai se virar para cobrir com ele. E na administração pública não é diferente. Administração pública é eleger prioridades. Muito bom, Rafael. Estou muito feliz da sua participação aqui no programa e os nossos pedroalvenses vão gostar muito das palavras suas. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, tendo em vista que Pedralva completou seus 136 anos de instalação do município. Josimar, quero aqui agradecer imensamente pelo convite, dizer que eu estou 100% à disposição do povo de Pedralva, reiterar o meu agradecimento do fundo do coração por vocês terem me tornado o deputado federal majoritário aqui de Pedralva. Josimar Sábio, isso para mim era emblemático e nós conseguimos, com o apoio seu, do Marquinhos, dos vereadores, de outros grupos de amigos que aqui estão. E isso para mim foi muito importante. Então eu quero aqui dizer do meu compromisso redobrado com Pedralva. Tudo que tiveram meu alcance para ajudar o povo de Pedralva, eu o farei. Você pode ter certeza disso. Meu gabinete, você já esteve lá, você foi nos acompanhar na nossa posse. Eu fiquei extremamente feliz por isso e quero aqui reiterar, estamos juntos para o que deve e é. Vamos trabalhar fortemente para que o Pedralvense tenha orgulho da sua cidade, desses 136 anos de emancipação política. Pedra Branca, Pedralva, é uma história bonita que vocês agora fazem parte, parte efetiva dela. Lá na frente tenho certeza que seus filhos, netos, bisnetos vão olhar e falar assim, pô, meu avô, meu bisavô, ele foi prefeito e fez a diferença junto com o Marquinhos, junto com os vereadores, naquele momento importante de Pedralva. Por isso fica aqui o meu agradecimento, o fundo do coração a todos vocês. Nós que agradecemos, Rafael. E termina mais um programa Administração em Foco. Um abraço do prefeito Josimar, de toda a sua equipe, a toda a população de Pedralva. Fiquem todos com Deus. Legenda por Sônia Ruberti